Bom, olá pessoal, hoje nós vamos fazer um vídeo de jitsune gôs, não vão ser problemas fáceis, não é o beabá, apesar de estar escrito que é fundamento de gô, bom, nem todos os fundamentos são muito básicos, tem alguns problemas fáceis, mas a maioria dos problemas são ou médio ou difíceis, e tem alguns que são extremamente difíceis, eu não sei resolver, na verdade eu vi a solução em outro lugar, ou então eu já conhecia, problemas meio icônicos, mas todos os problemas aqui eu tentei focar em problemas úteis, em utilidade da solução, se ela aparece no jogo, se tem alguma técnica que é comum no jogo, e bom, só pra citar pra vocês aqui, todos os livros estão mencionados no arquivo, mas eu vou só mostrar pra vocês, né, isso daqui é a minha cópia do Training Like a Pro, o treino como profissional, aí nesse livro aqui tem tipo, o dia 1, quais problemas você tem que fazer no dia 1, dia 2, quais problemas você tem que fazer no dia 2, e vai assim por diante, né, tem problemas, tem problemas que são bem fáceis aqui, apesar de estar escrito o treino com profissional, né, acho que é mais uma metodologia do que qualquer outra coisa, né, aí tem um livro de suminengôs chineses, esse livro aqui eu diria que é médio, mas tem alguns problemas que são difíceis, mas mesmo os problemas difíceis, pra quem é jogador dan, provavelmente já decorou a solução, né, então é mais, acho que isso aqui é uma boa prática, não é muito pra aprender, talvez. Aí tem os dicionários básicos de Tessuji, Tessuji é um movimento brilhante, né, e esse aqui é do Fujisawa Shuku, Shuku, ele era conhecido como o monstro, que ele tinha a fama de jogar algumas coisas, vai que, era muito forte, assim, ele gostava de thickness, que é a grossura, né, então ele gostava de coisas ligadas, né, e é, ele acabava, parecia um martelo nos outros, né, e ele durante muito tempo foi tido como o rei do fuseque, né, da abertura, mas ele era muito bom de leitura, né, e ele foi o mestre de muitos jogadores chineses e coreanos que depois acabaram virando lendas, né, e, por exemplo, acho que o Cho Hyeon, que foi o primeiro coreano a ganhar um campeonato mundial, né, e começou a dinastia coreana desde os anos 80 até hoje, né, ele foi um estudante dele, então, é, e aqui tem muitos textos de movimentos brilhantes, a gente vai ver algumas amostras deles, esse daqui é o volume 1 de ataque, esse daqui é o volume 2 de defesa, e tem mais dois outros volumes, mas esses daqui eu acho que são os mais interessantes, esses que eu tenho, aí tem o Kato Masao, Atacar e Matar, eu acho que esse daqui é um dos livros mais icônicos que eu tenho aqui, que é um dos mais legais, que pra mim, sem ataque, não tem graça, pra que você vai jogar com o sem ataque, entendeu? Então, e aqui ele ensina a técnica de ataque, não é só, tipo, mata esse grupo, não é um livro de Tsumego, né, de problemas, mas tem alguns problemas, são problemas de tabuleiro inteiro, né, a gente vai ver só um problema daqui, porque eles são muito complicados, né, e tomam o tabuleiro inteiro, então, né, é bem difícil de conseguir, assim, mencionar pontualmente, né, mas, assim, eu acho que eu diria top 3, ou no mínimo top 5 dos meus livros mais icônicos, né, eu acho que o The Great Josseki Debates, o grande debate dos Josseks, acho que é o melhor de todos, pra mim, é o que mais melhora a habilidade do jogador, e depois eu diria o Lesson in the Go Fundamentals, que é o livro que eu traduzi no meu site, e eu acho que eu vou colocar em terceiro, esse aqui, o do Kato Masao, foi um livro que mudou muito, assim, o meu ver, do Go, né, que deu muito mais graça pro Go, já gostava do Go, mas deu muito mais graça. Aí tem o, esse daqui é o clássico do Baduk, que, na verdade, é uma, assim, uma tradução, barra, correção, de um livro chinês antigo, acho que é do século, de 1600, alguma coisa assim, chamado Guan Zipu. E o Guan Zipu, ele é um livro utilizado pelos oficiais chineses pra testar a habilidade intelectual dos oficiais chineses, e a maioria dos problemas que estão aqui focam no Yose, né, que é o final do jogo. Então você tem que achar a melhor maneira de ganhar pontos, não é só matar, muitas vezes nem é matar, né, então. Aí aqui tem o 501 Tessuji Problems, são 501 problemas de Tessuji. Esse daqui é bem legal pra você aprender a mecânica do Tessuji, né, porque o Tessuji, fala assim, movimento brilhante, mas é só brilhante pra quem nunca viu o negócio, porque pra quem viu, fica meio que um padrãozinho, então você fica na memória, Tanto é que no jogo, os Tessuji geralmente são aqueles movimentos que fogem do padrão, fogem do padrão dos Tessuji de livro, né. E, bom, esse livro aqui não é escrito por um profissional, mas ele foi compilado por um cara que é famoso lá no, bom, pelo menos no meio do Go, que se chama Richard Boslitch, é um cara que vive no Japão a vida inteira, ele gosta de jogar Go e tal, e ele editou vários livros de Go, escreveu vários outros, e esse daqui é um deles. Aí tem esse daqui, Perfeccionamento no Go, de um francês barra russo, é um livro bem legal, mas é bem, assim, é um misto de básico com algumas técnicas bem mais avançadas, e é legal o livro, mas, assim, é muito, sabe quando você não tem mais o que fazer, assim, mais o que eu leio, então você lê esse aqui, né. Aí tem esse daqui, esse daqui é interessante de ver, que é um livro, é um livro coreano que eles usam pra ensinar as crianças lá, até mesmo os profissionais, quando é bem criancinha, né. E aqui tem um monte de problemas, né, vários problemas, e aí o professor, ele pede pra você anotar a solução, e essa é a maneira mais recomendada de se fazer os problemas, inclusive esses daqui que vocês estão vendo, você anota a solução com a variação mais difícil de enxergar, você vai lá e escreve a variação mais difícil de enxergar, e aí o professor vai vir, vai olhar a variação, se ele achar que aquela variação é insuficiente, ele vai chamar você, ele vai marcar no papel o que você faria contra esse movimento, aí você explica pra ele, se você não souber, ele vai dar errado pra você, e se você errou a variação, ele também vai te dar errado, e ele não vai te contar a resposta, ele só vai marcar errado, a não ser que você vai, se erre muitas vezes seguidas aí, sem ele contar a resposta. Mas essa é a maneira mais recomendada pra fazer, acho que a maneira mais old school, mais arcaica era, ao invés disso, ao invés do aluno marcar a variação, ele só marcava o primeiro movimento, e aí quando o professor fosse corrigir, o professor corrigia com o aluno na frente, e aí o professor jogava as pedras depois desse primeiro movimento, e o aluno tinha que produzir tudo da memória. Eu achei meio chato isso, porque você não vai conseguir memorizar tudo, e são vários problemas de uma vez, não tem como. Mas bom, é assim que as criancinhas treinam, e geralmente o professor depois, no final da aula ele fala, resolve o problema 1 ao 20, pra aula que vem. E vai indo assim. Eu cheguei a fazer alguns aqui, mas eu acabei usando um compêndio de Tsume-go, que outras pessoas tinham lá, que não tinha um livro, na verdade era um PDF. Aí tem esse livro aqui, bom, eu não sei, tá escrito Movimento Chave Level 3, na verdade o Movimento Chave seria a tradução de Tessuji, uma tradução meio porca, e é bem legal isso daqui, eu acho que tem bastante Tessuji, a gente vai ver acho que duas amostras ali, e tem bastante Tessuji nisso aqui, né, um outro livro de Tessuji. E agora a gente chega aos dois livros principais, o primeiro deles é o Get Stronger, Life and Death, que é pelo Richard Boswich, que eu tinha citado agora há pouco, e eu acho que esse daqui é o livro mais recomendado para quem ainda não está em dano, até um 5kg mais ou menos eu recomendo, que tem uma abordagem muito metódica nesse livro, então ele começa com uns padrões bem básicos, depois passa para alguns mais avançados, e sempre explica de uma maneira bem simples, e digerível. Inclusive tem uma forma chamada Esquadro do Carpinteiro, que é uma das coisas mais complicadas que tem no voo. E ele vai lá e explica devagarzinho, tal, bem, com exemplos suficientes, tal, e fica bem fácil de entender. No Esquadro do Carpinteiro, eles falam que se você sabe tudo do Esquadro do Carpinteiro, você é 5 danos. Você vê o nível de dificuldade do Esquadro do Carpinteiro, né? Porque a maioria das pessoas só sabe uma ou duas variações, que são as principais, na verdade. Eu, francamente, eu só sei umas duas ou três. Mas essas são as principais, as essenciais, né? Eu acho que isso é mais importante do que ficar decorando tudo, né? Aí tem esse daqui, que eu acho que é o mais recomendado para quem quer se aprimorar um pouco. Eu acho que é o meu preferido, porque aqui tem os problemas mais relevantes que eu já vi. Nesse daqui tem uma abordagem sistemática, mas muitos dos problemas ou são muito básicos, ou eles não aparecem. Esse daqui tem problemas mais difíceis, mas eles aparecem muito no jogo. E tem uma, tem uma, assim, uma caminhada, né? Um outline nesse livro aqui, que é bem legal, assim. Ele começa com algumas coisas básicas e vai indo, né? Esse aqui é o Graded Goal Problems for Dan Players, volume 1, aí de 5 kills a 3 dan. E aí tem um outro que eu tenho ali, acho que eu tenho ali, não, acho que não. Que vai do 4 dan até o 7 dan, e o 7 dan amador é o último nível, né? E... E bom, eu acho que eu finalmente estou começando a conseguir, assim, resolver 90% dos problemas. Porque antes eu conseguia resolver uns 60, 70%. Agora eu acho que conseguiu uns 90. Mas, tipo, 90, assim, conseguindo rapidamente e tal. Mas... Bom, é isso de livro, pelo menos, né? Bom, vamos lá, partir para os sumengôs. No total tem... Eu listei 50, né? Para ficar um número redondinho, assim. Tem muito mais coisas relevantes. É... É para ver, né? Mas eu acho que 50 dá para, assim, ter uma muito boa base do que é o essencial, né? Acho que se fosse um 100, seria, assim, ficaria um... 90% do que eu teria em mente, assim. Mas 100 é muita coisa para mim no momento. Então, fica com esses 50, que são já... É... Muita coisa, já. E vai ficar bem longo. Tanto é que eu vou ter que dividir isso em dois vídeos, né? Uma... Só uma outra coisa que eu não citei, em outro... Até agora. É... Tem dois aplicativos que eu uso bastante, né? Não... É... Assim, quando eu vou fazer o sumengô, eu uso. Um é o Tsumengopro, esse daí já é bem famoso, né? Tem que tomar cuidado, porque o aplicativo induz muito a você ficar clicando ao invés de pensar, né? Mas é isso. E o Tsumengopro, ele é bem legal, mas fica atento que tem alguns problemas nas soluções dele, às vezes. Às vezes tem mais de uma solução e eles só expõem uma. É... Além do Tsumengopro, tem o Igokids. É... É um outro aplicativo bem legal. E... Quando eu tava lá na Europa, ele... Eu e um amigo meu, a gente ficava se desafiando. É... Então... Sei lá, eu resolvi um problema e ele resolvia outro. E aí... E aí eu ganhava pontos se eu resolvesse e ele perdia pontos se ele perdesse, né? E assim vai por diante, né? Mas vamos começar aí com os problemas, né? Acho que os mais simples são esse e esse, só pra começar. A gente vai fazendo esse vídeo aqui 30 problemas, mais ou menos. É... E aí vai ficar uns 20 pro outro vídeo. Os problemas do outro vídeo são mais complicados, acho que a maioria. Então... Acho que vai tomar mais tempo. Esses aqui, os de hoje, são mais simples. É... Vamos começar por esse aqui, ó. Esse aqui acho que é o mais fácil. É... Eu não sei se... Bom... Assim, eu já considero que você tem algum algum... Algum nível de gore, né? Então, se você for ver, esse daqui é uma... Esse daqui é uma forma morta, né? Então, nesse problema aqui, você tem que evitar com que o... Com que brancas consigam essa forma, né? Ah, peraí. Faltou. Um... E aí Bom, é agora que a gente tem as pedras aqui, né? Bom, em todos os problemas de Tsunego, quando a pessoa que edita os problemas é razoavelmente boa, é sempre pretas a jogar, então se preta tá por fora, a preta vai montar o branco dentro, se preta tá por dentro é pra preta viver, o preto tem que fazer alguma coisa útil, né? E nesse caso aqui, como eu disse, evitar que brancas consigam fazer isso aqui, e aí só tem três opções, tem essa, essa e essa, então geralmente a gente tem o princípio de jogar onde seria interessante pro adversário, né? Porque se você fizer assim, brancas só jogam aqui, né? Então, e se você fizer aqui assim também, brancas só jogam aqui, então o legal seria você jogar pra cá, é um sacrifício porque brancas podem capturar, mas aí você pode só conectar aqui, né? E aí você tem duas liberdades, né? Então se brancas vocês derem Atari, você captura e você tá vivo. E se brancas escolherem capturar aqui, aí você só vem pra cá. O importante é que você tem essas duas liberdades, então dá pra solucionar bem. Aí acho que o segundo problema mais difícil é esse daqui, e é pra ilustrar o problema de poucas liberdades, né? Quando eu, especialmente quando você consegue essas pedras no canto, assim, na borda, as liberdades do grupo acabam diminuindo rapidamente. Bom, nesse daqui, se você fizer algo assim, brancas só bloqueiam, e aí se você vier pra cá tentar alguma coisa mais espertinha, não funciona, e se você vier por aqui, brancas só conectam, né? Então algo bastante ingênuo assim não dá muito certo, né? Pra cá, não funciona porque só faz assim, né? O que resta, na verdade, de inteligente é fazer este. E aí, por que que isso aqui funciona? Porque você tem essa pedra, porque aí, por causa dessa pedra, brancas não conseguem jogar aqui, porque tá em Atari, né? É só capturar. Então se brancas quiserem fazer alguma coisa, elas teriam que conectar pra cá, e aí você só elimina o olho que tá no canto. E se brancas só bloquearem pra cá, aí é que vem a malícia, né? Que é você jogar aqui, porque brancas não conseguem jogar pra cá, né? Então teria que capturar, e aí você joga pra cá. E aí você vê que isso daqui não é o olho, né? Só tem um olho. É bom, essa é a solução, né? Aí agora esse daqui é um padrão muito... Essas daqui são técnicas básicas, é legal você visualizar isso quando tiver numa partida. partida, mas esse daqui eu acho que é uma técnica um pouco avançada e que ajuda muito na partida, porque esse daqui é um padrão que acontece muito. Talvez vocês não tenham visto ele dessa maneira, mas é assim que acontece, né? Então você joga pra cá. Bom, eu tô dando o primeiro movimento, né? Mas se você fizer alguma coisa assim, é só capturar pra cá, né? Não tem muito o que fazer. Então são uma, duas liberdades contra uma, duas, três. Então essas pedras vão morrer. Você tem que fazer alguma coisa mais drástica, né? Aí aqui quem olha pela primeira vez acha que tá tudo ok pras brancas, né? Porque, bom, capturou essa pedra, né? Mas, aí que tá, por causa desse padrão, essas pedras aqui que parecem já vivas, elas vão ficar sempre limitadas a duas liberdades. E isso é o chave, né? Porque se elas ficarem limitadas a três liberdades, aí o branco volta e captura essas pedras, né? Então, o que você vai fazer? Ao invés de jogar pra cá e deixar capturar e viver, você tem que fazer um sacrifício um pouquinho maior. Eles chamam essa forma que vocês vão ver. aqui, aí você joga pra cá, aí você joga pra cá. Brancas não conseguem conectar pra cá porque preto captura, né? Tá em Atari, então tem que capturar aqui. E aí eles chamam isso daqui de forma da pedra do túmulo. Porque na tradição japonesa você faz, tipo, um bloco, assim, parece um bloco mais grosso no chão e alguma coisa indo pra cima. E aí eles escrevem o nome em japonês verticalmente aqui, né? Então eles chamam de pedra do túmulo lá, né? E aí depois capturou, você vem pra cá. E aí branco não tem mais o que fazer. Se fizer alguma coisa assim, preto joga aqui e esses aqui captura, né? E se conectar, aí é só jogar pra cá, tem uma liberdade só. Algumas vezes vocês vão ver branco escapando pra cá, aí preto faz o Atari e branco escapa. Então o que acontece é que, tipo, acontece alguma troca assim, tipo, preto consegue meio que capturar esse grupo e ficar bem forte aqui, mas branco reduz a parte em volta, tomando, assim, um certo prejuízo, mas reduz a parte em volta e faz um grupo de cada lado, né? Tem alguns ossecas que tem esse padrão. Aí agora acho que o padrãozinho mais, assim, batata, que acontece muitas vezes em jogos de gente mais fraca e... geralmente esse aqui vive, né? Nesses jogos. E esse daqui é a boca do... em inglês eles chamam de pig's mouth, que é a boca do porco. Por que que é a boca do porco eu não sei muito bem, mas como que resolve esse problema, né? A primeira, acho que o primeiro intuito de quem é mais forte é cercar por fora, né? E esse é um princípio muito importante do Tsunego. É... não jogar... ficar jogando pedra aqui dentro, né? E acho que o primeiro intuito de quem quer ser mais, assim, elegante, né? Jogar aqui, mas não dá muito certo. Porque o branco joga pra cá e aí já tá vivo, basicamente, né? Pode ter alguma coisa assim, mas... Aqui não dá muito certo fazer. E se você jogar pra cá, não dá, né? Só conectar. A solução tem alguma... tem uma certa similaridade com isso, mas não muito. A solução é simplesmente fazer o running. É também cercar por fora, mas não é por aqui, né? E aí branca não tem outra opção se não jogar pra cá, né? Porque se jogar aqui assim, aí não tem como fazer dois olhos, né? Como fazer dois olhos aqui? Vou ter que jogar pra cá, e aí é que tá a parte inteligente, né? Aí a parte inteligente é jogar pra cá. É claro que se tiver pedra pra cá, quando o branco captura, vai ter uma pedra branca aqui, né? Vai ficar difícil, né? Porque pode ter um co. Mas assumindo que não tenha nada de muito relevante pras brancas aqui... Quando você joga aqui, aí sei lá, o branco joga pra cá e fala... Ah, eu tenho um olho aqui e outro aqui. E aí? Então você desce agora. Toma cuidado, tem que descer. Não é fazer... Sei lá... O que quer que seja que você queira fazer pra cá. E aí o branco vem pra cá e fala... Tem um olho aqui e tem um olho aqui. É... E aí é que vem o Tsuji. É tudo... Tudo que jogou até agora é o Tsuji, porque é muito difícil visualizar isso. Eu nunca vi essa sequência, mas... Deixa eu jogar pra cá. Porque o branco não consegue conectar aqui, né? Então o branco tem que capturar. E aí você vem aqui. Agora eu só tenho esse olho. Esse olho aqui é falso. Bom, essa é a primeira batelada aí. Vamos lá pra mais uma batelada de problemas aí. É... Dá uma olhada aí, viu? Vê o que você consegue responder. Vamos começar por esse aqui que eu acho que é mais fácil. É... Bom, é sempre preta de jogar, né? E o único movimento que funciona é esse aqui. E aí você fala... Ah, não dá muito certo, né? Porque o branco vai fazer um olho falso aqui, né? Mas... Pera lá. Aqui, né? Capturou. E aí o branco joga aqui. E aí é que tá a arma na sacada, né? Que preto joga aqui. E aí você fala... Ah, vai capturar esse bloco de pedras pretas, né? Aí é que vem o Tetsuji da Ishinoshita, né? Que é... Under the stones, ou... Debaixo das pedras, né? Porque na verdade o branco captura... E aí o preto captura de volta. Porque o branco não tem pra onde fugir, né? Se o branco vier pra cá, captura. E se o branco vier pra cá, tá vivo, né? Então... Termina assim. E o... Por isso que é Ishinoshita, né? É... Embaixo daquele bloco de pedras pretas, Tinha uma armadilha que... Que... É... Fez com que pretas pudessem capturar as pedras, né? E um... É... As formas que... Que essa... Ishinoshita ocorrem... São assim... E tem uma que é assim também, né? Ou é assim? Acho que é assim... É... Imagina que tivesse... Imagina que tivesse assim, né? Aí se branca... É... Se branco captura aqui... O preto captura de volta. Essas pedras aqui, né? Só tem uma liberdade. Então, é... Esse... Às vezes aparece esse tipo de coisa quando tá assim, né? E aí... E aí... E aí o texto surge, sei lá... É... 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 Simplesmente... Vai, digamos que esteja assim, né? E aí, sei lá, o texto surge seria alguma coisa assim, né? Tudo bem que não é... Nesse sumego não vai ser assim, mas... Tem muitos sumegôs que tem esse padrãozinho dessa daqui... Ou então quando tá assim, né? Quatro. Aí esse aqui... É... Você tem que... É... Matar um ponto-chave da forma... Que é... Este... Quando tem pedra... Três pedras assim, né? Vai, imagina que tá assim... O ponto-chave dessa forma de três aqui é você jogar pra cá. Então... Isso aqui sufoca muito essas pedras. Especialmente quando tiver mais pedras por fora, né? É... É mais chave você jogar aqui do que se ela jogar alguma coisa assim. Porque fica muito... Fica muito difícil pras brancas sair. Se você fazer alguma coisa assim... É... E se elas quiserem sair, elas saem dessa maneira. E é muito pesado pra elas sairem dessa maneira, né? Mas... Vai... Depende da posição, né? E... E... Mesmo... Esse descuji de forma... É... Mesmo quando... Quando tem tsumegos assim, ele aparece também, né? E aqui tem que ter um truque, porque se brancos conectarem pra cá... É... Você não vai simplesmente jogar aqui, né? Porque se não o brancos troca aqui... E aí você não tem... É... Por onde... Você não pode conectar pra cá, porque se não o brancos captura, né? Se você conectar aqui, o brancos vem pra cá. Então... Quando você faz esse descuji... É... E o brancos conecta, você tem que primeiro vir pra cá. É difícil visualizar isso. E aí se o brancos... Vier aqui... Aí sim isso aqui funciona, né? Porque... Se o brancos fizer esse descuji... Simplesmente captura. Aí se... Se brancos resolverem, sei lá... Bloquear alguma... Dessa maneira... Acho que é até mais fácil, né? Porque se joga aqui... E aí tem esse problema, né? Porque... Se o brancos vai pra cá... Não, dá pra fazer isso também, né? Mas dentro aqui... Também funciona. Isso aqui acho que foi o problema mais difícil. Mas isso aqui também não é nada fácil. É... Acho que... O primeiro intuito é você cortar aqui... Tinha uma pedra aqui, né? Deixa eu ver aqui... Hum... Ó... Ah, é pra cá. Essa pedra tem que dar pra cá. Bom, o primeiro intuito é você cortar pra cá, né? Só que... Quando você corta ali em direto... É... E você faz alguma coisa assim... É... E vem pra cá... Você não consegue conectar pra cá... Porque... Você não consegue conectar pra cá... Porque... É... Simplesmente o brancos captura aqui, né? Se você conectar pra cá... Ele captura ali... Então... Cortar direto não funciona... É... A única coisa que funciona nesse problema aqui... É você... Conectar pra cá... E é muito difícil de ver isso... É muito, muito difícil... É... É... E aí... O que que branco pode fazer? Se... Se vier pra cá... Aí você faz esse aqui... E ele fazendo este... Aí você pode fazer... O quê? Ah, você faz esse aqui, né? Porque é do Platari, né? Se branco conectar aqui... Você captura... E se branco conectar aqui... Você vem pra cá... Agora esse aqui é muito difícil... E na verdade... Isso aqui acontece até com uma... Certa frequência... É... Vai, sei lá... Imagina que... É... Branco... Tá lá... Tá... Você quer ameaçar de invadir aqui, né? Alguma coisa assim... Branco tendo território pra cá... E aí você faz esse daqui... Então... É... Porque sem esse daqui... Se você invadir pra cá... Se você invadir pra cá... O branco só bloqueia, né? Mas... Quando você tem esse aqui... Mesmo que o branco bloqueie... Você consegue só conectar, né? E isso aqui é uma dupla ameaça, né? Porque você tá ameaçando o invadir pra cá... E tá ameaçando aquele grupo... Mas se... Por exemplo... Se o branco proteger aqui... Ou aqui... É... Sei lá... Aqui também, né? Então... Agora você tem que... Terminar com a sua ameaça pra cá, né? E como que você faz? É... E a maneira com que você faz... É você... Primeiro... Ameaçar... Capturar... E aí... Quando o branco vier pra cá... Aí que tá... A dificuldade do problema, né? Eu não vou entrar muito nos detalhes... Porque tem muitas... Muitas variações... Mas o... A parte principal... Você vir pra cá... E aí... Se o branco capturar... Aí você vira pra cá... Aí... O branco faz alguma coisa assim... Você joga aqui... E aí... Se ele vier assim... Pô... Aqui assim... É... Aqui assim... Aí tá ameaçando de vir pra cá, né? É que você simplesmente faz o altar e pra cá... Esse é um problema bem difícil, assim... Tem muitas, muitas variações... É... Mas acho que é isso... Vamos lá pra mais uma batelada de problemas... Isso aqui geralmente acontece quando tem invasão do 3, 4, né? Tá aqui... É... E... Bom... É... Na verdade o problema é esse aqui... Quando o branco faz esse movimento pra cá, né? Se tiver só assim... É esse grupo aqui que tá vivo, né? Faz alguma coisa assim... Vem pra cá... É... E se... Vai tentar alguma coisa bizarra pra cá... Você pode só fazer esse... E aí... Se... Se vier pra cá... Aí você... Dá um sacrifício... É... Aí... Faz esse... E aí... Vem pra cá... E é isso... Mas como que acontece... Se eu... Hã? Eu acho que eu joguei duas vezes... Alguma coisa assim... Aí desce... É... Difícil... Pra cá... Joga aqui... Aí vem aqui... Ah... Aí você... Conecta, né? Do... Porque na verdade o preto não consegue jogar pra cá, né? Aí você precisa jogar pra cá... Aí você tá vivo... Mas... Se você vem pra cá... Primeiro... Geralmente as pessoas fazem isso aqui... É... Quando quer diminuir essa área, né? Mas... É um erro, né? Porque... Quando... Quando... O preto joga aqui... É... E você joga pra cá... Aí... Branco desce... E preto desce... E... E... Aí você fica meio que naquelas, né? Se eu jogo pra cá... Aí tem o corpo... E aí se você... Quiser fazer o sacrifício... É... É... Você joga pra cá... Pra cá... Aí vem pra cá... Aí perdeu o jogo aqui... E você não consegue mais conectar... Porque... Você tá em atalho... É... Isso aqui meio que... É que nem tava... Tava tipo assim, né? No... Programa inicial... Aí agora quando você faz esse aqui... Você tá em atalho... Aí você perdeu uma liberdade, né? Antes você tinha... Uma, duas... Agora você só tem uma... Uma... Bom... Agora a gente tem essas duas formas... Essas duas formas são bem... Conhecidas... É... Elas... É... Esses aqui são os grupos que eles chamam... Lá na Coreia de... Dois, dois, dois... Né? Então dois, dois, dois... E é uma forma muito comum de... Viver no canto, né? É... Invadir e viver no canto... E aí a questão... Onde que você põe... A pedra pra... Conseguir viver, né? E... Eu acho que... Aqui o primeiro intuito eu acho que é fazer esse... Mas... O problema é que... Quando você faz alguma coisa assim... O branco consegue essa tarefa em center... E aí você tem que capturar... E aí faz esse aqui, né? Então não dá muito certo... Pra mim só tem esses dois movimentos, né? Porque quando você faz alguma coisa assim... O branco só joga aqui... E você não consegue fazer o olho, né? Então... Ou esse ou esse... E você vê que esse aqui não dá certo... Você vem pra cá... Aí... Aí... Se branco fizer alguma coisa assim... Você só joga aqui... E se branco fizer alguma coisa assim... Aí você pode jogar pra cá... Ameaçando fazer um olho aqui... E aí se branco vier pra cá... Aí você joga aqui... Então você fez... Você ameaçou fazer o olho dos dois lados, né? E na verdade o... O que você lembra pra resolver esse problema é... Esse tipo de problema no jogo... É que você tem que proteger o elo mais fraco... Qual que é o elo mais fraco aqui? São essas duas pedras, né? Essa daqui tem... Uma, duas, três, quatro liberdades... Essa daqui tem uma, duas, três... Até desse lado... Se você lembrar que... Só tem essas duas maneiras, né? Acho que foi fácil de eliminar essa daqui também, né? Aí a gente tem esse daqui... E aqui vale a mesma coisa... A lógica de proteger o elo mais fraco... Só que... Aqui tem uma nuance... Que é... É... O elo mais fraco não é... Qual que é o elo mais fraco? É esse ou esse? Na verdade esse daqui é o elo mais forte... Que tá no canto... No canto... Quando o branco tem... Tentar fazer alguma coisa nesse lado... É... É... Demora pra ele... Conseguir matar... É... Demora pra ele conseguir matar... Demora pra ele conseguir matar brancas... Porque ele tem que... É... Fazer uma conexão extra, tá vendo? Geralmente ele precisaria só conectar aqui... Ou aqui... Só que agora ele precisa conectar aqui... Ou aqui... E aqui... Então essas pedras aqui... Meio que tem uma liberdade a mais... Tem um... Tem um tempo a mais, né? Então o que você faz é proteger pra cá... E... Se o branco vier pra cá... Aí você faz a mesma lógica... Você protege pra aqui... Porque branco não consegue jogar aqui, né? Porque Atari... É aquele negócio do... Que eu te falei... De ter uma liberdade a mais... Pra eles jogarem pra lá... Você tem que... Primeiro jogar aqui... É... E aí se o branco vier pra cá... Você joga aqui... Se você jogar desse lado... Aí acho que vai acontecer a mesma coisa aqui... Não... Aconteceu do outro lado... Pra aqui... Preto aqui... Branco... Aí... Preto... E... Branco... Aí acaba... Aí agora a gente tem a formação do Paint... Que é uma... Outra forma é muito fácil de... Muito... Comum de aparecer... Pra julgar... Pra... É... Ter vida no canto... E acho que é... Passa batida na maioria... Pra maioria das pessoas... É... Aí essa daqui... A formação do Paint começa aqui... E essa é a resposta, né? Por que que tá vivo? Porque... Se você fizer alguma coisa assim... É... Vai, sei lá... Fazer alguma coisa aqui... Tem uma liberdade a mais, né? Geralmente isso não funciona, né? Mas... Aqui funciona, né? Então você captura... E aqui em cima... É... É similar, né? Só que agora você... Vem aqui por baixo... E aí... Se branco vier por aqui... Aí você joga aqui... E aí se fizer atalho aqui... Ou lá... É isso que você captura... A formação do Paint... O nome desse... O nome de Paint... Vem do... Disso aqui... Que você... Joga aqui... Como brancas... Aí o preto responde... Aí você joga aqui como branca de novo... E o preto tem que responder... Porque se não responder... Você joga aqui... E o preto não consegue jogar aqui... Nem aqui, né? Então morre... E... Aí o preto responde assim... E aí parece um pente de cabelo, né? Essas são as outras... Mais um conjunto de problemas aqui... É... Vamos começar por esse aqui... Acho que é mais fácil... Bom... Não é muito fácil não... Mas... Vamos lá... É... Aqui tem duas opções... Acho, né? As duas primeiras... São essas aqui, né? E dá a impressão... Que é cor... Alguma coisa relacionada... A jogar aqui... Mas... Acho que a ordem... Faz muita diferença... Porque eu acho que... O intuito na verdade... É alguma coisa assim, né? Só que será que a ordem muda, né? Porque na verdade... Quando você começa por aqui... Que nem eu comecei... É... O branco vai jogar pra cá, né? E aí se você fizer isso aqui... O branco pode conectar diretamente... É... E... Você não consegue conectar aqui... Porque é Atari, né? E mesmo... Sei lá... Se resgata... O branco sempre consegue capturar... O que acontece... É que na verdade... A ordem... A ordem correta... É vir por aqui primeiro... E aí... Se o branco fizer assim... Você vem pra cá... Aí... O branco vem pra cá... Aí você... Faz o cor... E... Se o branco vier por aqui... Aí você joga aqui... É... Acho que é isso... Você vem pra cá... Fazer alguma coisa assim... E... Aí tem um cor... Essa... A resposta disso aqui é cor, né? Aí... Nessa daqui... É... Tem duas respostas... Só que... Uma delas é um pouco... Melhor... Porque você vive, né? A outra você... Pode ou não viver... Mas você ganha mais pontos... Aí depende do... Do estado da partida, né? Primeiramente... Você faz esse... É... Pra... Tentar viver, né? Tentar matar essa pedra, né? E... E... E aí... O branco vem pra cá... E aí... O que fazer, né? A primeira opção é... Fazer esse aqui... E aí você tem o cor, né? Aqui você desce... E aí... O branco joga aqui... E você faz isso... Só que agora... Esse cor... Ele é... A gente chama de cor de 10 mil anos... Porque... Pra brancas conseguirem... É... Capturar esse grupo aqui... É... Tem que preencher... Uma... Duas... Três... É... E quatro... E aí vira cor... Então... Tipo... Você tem que sacrificar quatro movimentos externos... Pra conseguir virar cor isso aqui... Então se... A não ser que esteja muito no final da partida... Isso aqui... É... Isso aqui não é muito relevante, né? É... É... O que branco pode fazer também... É jogar aqui... E aí vira um sec, né? Mas é gotê pra brancas... Na outra variação... É... Na outra variação que é a do sec... Que vem por aqui... Aí é gotê pras pretas, né? Que aí... Branco joga pra cá... E preto joga aqui... E branco... E aí fica tipo... Fica um sec... É... Os dois grupos vivem, né? Então é isso... Acho que a variação... A variação mais correta... Noventa e nove por cento dos casos pra preta... Eu vou jogar aqui... Esse daqui é um texto de muito... Útil... Aparece em algumas formas... Quando você vai vivendo... Do no lado... No canto, né? Esse aqui é... É um texto de conexão, né? No caso é mais de... Desconexão, né? O intuito é você tentar capturar esse grupo aqui... Pra resgatar essas pedras, né? Vamos ver o que dá pra fazer aí... Dá a impressão que elas estão mais ou menos conectadas... Ou então elas conseguem rastejar... No chão... Até o ponto em que elas conseguem capturar... Mas será que consegue mesmo, né? O negócio é que você faz esse daqui... E aí você faz esse... Ah, você faz esse daqui primeiro... E aí sim você faz esse... Essa é a resposta... E aí se o branco rastejar pra cá... Aí você bloqueia... Aí você vem pra cá... Aqui... E aí... Bom... Acabou tudo... Acabou o jogo pros brancos... Desiste... Eu desisto com o brancos... Aí agora... Essa forma aqui... Conhecida como... Quatro curvado no canto... Do jeito que tá... Não parece tanto com quatro curvado no canto... Mas já vai aparecer... E eu expliquei essa forma... No meu vídeo de regras chinesas... Porque... A regra chinesa trata o quatro curvado no canto... Diferentemente... Da regra japonesa... A regra japonesa assume que o quatro curvado no canto está morto... Então quando essa partida acabar... E... E... As regra chinesas não... Elas pedem pra você provar... Que... Ele tá morto... É... Como que chega no problema, né? Primeiro você joga aqui... Esse branco conseguiu alguma coisa assim... Já tá vivo, né? Então... Aqui assim... E aí a mesma coisa, né? Tem que... Tapar aqui... E aí o branco tenta expandir o... O... Espaço de ouro... E aí aqui você tem uma forma morta, né? Mas... É... Aí é que tá o problema, né? Quando o jogo acabar... Vai tá alguma coisa assim, né? E aí... E aí você fala assim... Ah, como é que isso tá morto, né? Pra matar isso aqui... O preto teria que jogar aqui... Né? Aí branco captura... E aí o preto joga aqui... Só que você fala... Ah, mas tem um ko, né? Tem um ko... E aí? É... Bom... É... É... Tem um ko... E o negócio é que... É... É... Tem um ko e... E o negócio é que... As régras japonesas elas assumem... Que... Que... É impossível de brancas... Ganharem esse ko... Porque já não tem mais ameaça no tabuleiro... O tabuleiro já tá tudo finalizado... Todo arrumadinho... Então... Todos os grupos estão super seguros... Não tem mais nada pra fazer no tabuleiro... É... E só quem pode começar esse ko... É... São as pretas, né? Porque as pretas começam jogando aqui... Quando tá aquela forma de 3, né? Então... O preto só vai... Só vai começar a jogar esse ko... Quando elas souberem que o... Que não tem mais ameaça de ko pras brancas... Só que as regras chinesas elas falam assim... Não... Esse grupo aqui só tá... Capturado... Quando... Quando... O preto conseguir capturar... Não... Não porque tem alguma... É... Alguém assumiu que o ko é invencível pras brancas... É... Na verdade... Não é invencível pras brancas... Por quê? Porque... Pode ser que tenha um sec... E... 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 Haja alguma ameaça de sec... Que... Seja... Razoável pra conseguir combater aquele... Aquele ko... E... Ameaças de sec... Elas são irremovíveis do tabuleiro, né? Porque... É... Nenhum dos dois jogadores podem jogar... Se não altera a posição, né? E... Quer ver... Imagina... Que estivesse... Alguma coisa assim... É... O branco não consegue... O branco não consegue... Jogar pra cá... Ok... Ah... Tem que tá... Alguma coisa assim... É... O branco não consegue jogar pra cá... Porque... Alto atalho, né? Só capturar... E preto também não consegue... Porque é alto atalho... Mas... Se tiver um ko lá... Eu posso jogar aqui... Tudo bem que isso aqui... A questão de... O que é maior e o que é menor... É... Irrelevante pra minha discussão no momento... Mas se tiver um sec... Esse tipo de ameaça irremovível... É... A questão... Do... Do... Quatro curvado no canto... Acaba... É... Revivendo, né? Vamos lá... Primeiro vamos começar... Acho que pelo mais difícil... Na verdade... Acho que é o mais difícil de... É... Visualizar... É... Assim... Tem... Milhares de variações... Nesse... Nesse problema, né? E... Eu acho que a... A única que eu vou discutir... Vocês podem ver depois... É... O que acontece com as outras variações... Mas o movimento que eu quero que vocês decorem... É esse aqui... Esse aqui é o que é o correto... Pra quando você tem o... Esquadro e o carpinteiro, né? Que é essa formação aqui... E o branco-choga aqui... Que é o mais comum também... É... Tem muitas variações do esquadro e do carpinteiro... Tem... É... Como... Vai... Tem variações com o running aqui... Tem... Tem um monte assim... É... Mas... Tudo bem... Vem pra cá... Aí a variação acho que o mais comum é... Fazer alguma coisa assim... E aí... Quando tem esse running... Tem que prestar atenção... Porque... Se você bloquear... É... Aí você meio que cai na armadilha... Porque... Aí você captura... E isso aqui vira forma morta... Aí você não tem pra onde correr... Quando eu fizer o running aqui... Você tem que vir pra cá... E aí... E aí... Esse branco vier pra cá... Aí vira cor... E esse é o cor... Correto, né? É... Um dos cor corretos, né? Tem outro cor, mas... Assim... Assim... O resultado correto dessa variação... É... Desse problema é cor... Então esse grupo inteiro tá... Periga a cor, né? E aí tem outra variação que é... Você faz esse aqui... E aí vem pra cá, né? Aí você desce... E... E aí faz esse running... Aqui... Aqui... E aí faz esse cor... Eu acho que esse ficou um pouco pior... Pelas brancas, né? Você pode perder mais, né? Então... Acho que esse aqui... O resultado que eu tinha falado... Pra falar do... 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 dessa liberdade aqui, tem que primeiro descer, então você basicamente, efetivamente você ganha uma liberdade, então quando vier alguma coisa assim, o preto faz alguma coisa assim, aí branco conecta, o preto faz este, e aí branco não consegue jogar aqui porque é auto Atari, não consegue jogar aqui porque vai ser capturado, então você joga aqui, e aí preto termina, capturou o grupo, aí esse daqui é um pouco traiçoeiro, mas por exemplo, geralmente você quer vir por fora, só que se você vier por fora, branco consegue só viver assim, não é tão difícil para ele viver, então você tem que atacar o ponto vital, e lembra que eu, por exemplo, quando você tem uma formação assim, o ponto vital dessa forma aqui é alguma coisa assim, e você vê que essa forma aqui é parecida, então você vem e ataca o ponto vital. E agora, o que fazer, né? Bom, se conectar, você conecta de volta, se fizer alguma coisa assim, aí você faz este, e aí este, e aí no livro ele fala para você jogar aqui, né? Mas você pode jogar aqui também, porque brancas não conseguem conectar, né? Porque é auto Atari, e se capturar aqui dá na mesma o resultado. Esse aqui foi o meu amigo Simão que falou, né? Nem tinha percebido, mas não prestei muita atenção, e tá certo, né? Porque esse aqui é melhor para Yose, porque é final do jogo, porque se você, imagina que você tá nessa posição, e aí você, por algum motivo, algum co, você tem que, você tem que, Branco consegue reviver esse daqui, então ele conseguiu duas pedras, né? Só que se você tivesse feito este daqui, na verdade, quando ele conseguia reviver, ele só conseguiu uma pedra sua, então é melhor, né? Aí esse daqui eu botei para, mas porque é legal, assim, visualmente é legal, e na verdade tem um P-Surge, que é muito utilizado em, é, em ataque, né? Quando você vai atacar um grupo. Não atacar um grupo, quando você vai proteger, é atacar também, mas quando você vai proteger, imagina que você tá, é que é mais comum de vê-lo na, quando tá na, na borda do, do, do tabuleiro, né? Imagina que Branco tem essa formação aqui, né? E aí Preto, joga aqui. Uma das maneiras de Branco tentar minimizar o dano, é jogar pra cá. Fica jogando pra cá, se, é, Preto tentar cortar e tal, Branco consegue meio que minimizar o dano, ou indo por aqui, ou indo por aqui. Você vê que esse grupo Preto aqui tá bem desconfortável, né? E aqui é a mesma coisa. Você vê que o Branco atacou meio que o defeito, e aí Preto joga pra cá. E aí é meio que simétrico, né? Joga pra cá ou pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Bom, aqui, é, Preto tá ameaçando jogar aqui, né? E aí captura essas pedras, aí Branco vem como é que tá. E aí Preto vem aqui. E vive, né? Tem espaço suficiente pra ele. Bom, vamos lá. Quase na última batelada de problemas. Aqui nós temos um problema de conexão, e é bem legal pra vocês verem que dá pra salvar as pedras mais inusitadas possíveis, assim, né? E aqui, é, aqui primeiro você faz esse Atari, porque, assim, por que não, né? E aí agora vem o, a parte difícil do problema, né? Tem três opções, mais ou menos, eu acho, né? Que eu cogitaria. Tem essa daqui, que é a primeira ligamente. Aí tem essa, parece que conecta as pedras. E tem essa daqui, que meio que tenta conectar, tá? Aí, vamos ver. Primeiro essa daqui. Não parece funcionar muito bem, porque na verdade, se você tentar conectar... Aí, captura, aí recaptura, e aí tem esse problema aqui, né? Então, não parece funcionar muito bem, não. Se você tentar essa daqui, aí o branco tem esse T-Surge aqui, pra capturar você aqui dentro. Então, o último que sobra é esse aqui. E aí, se o branco vier pra cá, você joga aqui. E aí você tá conectado, na verdade, né? Aí você recaptura. E na verdade, o branco não consegue desconectar, você tá conectado aqui com esse grupo. É por causa dessa boca de tigre, né? Porque o branco não vai tentar fazer alguma coisa assim. E aí você consegue fazer isso aqui, né? Se tivesse assim, aí você meio questionava, porque tem esse corte e tal. Mas, enfim, é isso aí mesmo. Aí aqui, é bem difícil de visualizar como capturar essas pedras aqui, se você nunca viu a forma, né? Mas, por exemplo, se você tentar alguma coisa desse tipo, não dá muito certo, né? Branco vive. Aí você vê que a maneira mais sutil, mesmo que você tentar alguma coisa ligeiramente mais inteligente, né? Tipo, alguma coisa assim, também não dá muito certo, né? O que você vai fazer agora, né? Porque, tipo, isso aqui não funciona. Você não consegue, vai. Pra você vir aqui primeiro e aí toma um tempo, né? Então tem que ter alguma coisa mais inteligente. E esse aqui é meio útil, né? Mas este daqui ou este daqui parecem ser meio promissores, né? Tem duas opções e você tem que ler um pouco, mas o que eu diria pra você é você defende o lado que é mais fraco. Ou qual que é o lado que é mais fraco? Esse daqui tem uma, duas, três liberdades. Esse daqui tem uma, duas, três, quatro. Então o lado que é mais fraco é esse aqui. E parece que defender jogando por aqui é meio contraditório, né? Porque na verdade as brancas vão jogar pra cá e aí você não defendeu nada. Talvez você tenha até enfraquecido essas pedras, né? Mas na verdade não é bem assim. Você joga aqui e agora tem uma, duas liberdades pras brancas, né? E mesmo que elas jogam alguma coisa assim, ainda tem só duas liberdades, né? Então mesmo que ele venha pra cá, agora tá em atalho. O motivo disso aqui é... Dá certo é que quando você joga pra cá, esse brancas tentarem vir por aqui, Você conecta E agora você tem três liberdades e o branco tem duas, né? E se brancas tentarem fazer alguma coisa assim, Você ainda conecta E aí tem as propriedades do canto, né? Primeiro que você tem uma, duas, três liberdades e o branco só tem duas, né? Então, é assim que vai, né? Se você tentar pelo outro lado, Aí não vai mudar muito a vida das brancas, Porque a branca vai vir pra aqui E aí se você quiser tentar capturar, a branca faz isso. E se você tentar capturar por aqui, Não tem muito o que você fazer, né? Branca de captura, né? Bom, agora vamos pra esse problema. Esse problema aqui é uma armadilha clássica, né? Acho que esse aqui é um nível bem mais abaixo do que todos esses que a gente viu até agora, Mas vale a pena refletir aqui, né? E o problema é que se você jogar por aqui, As brancas vão jogar pra cá, E aí você captura e o branco recaptura. E aí você só consegue fazer um olho aqui, né? Então você tem que estar meio que à frente das brancas, né? Você tem que jogar pra cá. O branco não consegue vir por aqui, Porque agora não consegue conectar, né? Aí você captura ou então você envia pra cá e você captura. Então a única coisa que eles conseguem fazer é isso. E Atari. Aí sim você consegue fazer o Atari, né? E aí finalmente você já vai pra cá. Agora você tá vivo. Esse problema aqui é muito mais difícil. Assim, É uma das formas, Daquelas formas que você decora, basicamente. É bem difícil de ver alguém conseguir não resolver do zero, Dessa forma aí. Geralmente é... Ele viu uma vez, Ou o professor corrigiu, né? E aqui o intuito é começar por fora, né? Reduzir o espaço das brancas. Só que o problema é que, Se você... Se você vier por aqui, É... O branco consegue... Consegue meio que um cor aqui, né? Então se você conectar, O branco vive. E se você tentar alguma coisa assim, É... O branco pode fazer isso primeiro. E aí vira cor, né? Só que dá pra matar essa forma sem cor, sem nada. Como que faz pra matar essa forma sem cor, sem nada? Geralmente quando esse daqui não funciona, Porque tem movimentos muito esforçados, Você tem que ter alguma coisa um pouquinho mais conservadora. Esse daqui a gente chama de pulo do macaco, né? Esse daqui é o pulo do macaco, Versão mais curta aí, né? E aí o que acontece é que o branco vai tentar alguma coisa parecida. E aí você recua. E aí o branco fica naquela, No silicone que eu faço pra viver agora, Não tem muito espaço, né? Aí você vem pra cá, Joga aqui pra um... É o único... É o único que funciona, né? E aí agora... E agora que vem... A ponto-chave, né? Quando você joga aqui... Eu lembro que quando eu resolvi esse problema, É... Eu quase... É... Quase desisti porque eu achei que era a cor. Na minha mente, né? Lendo as jogadas, Parecia que era a cor, né? Mas na verdade você pode só conectar aqui, E branco não consegue viver. Bom, vamos lá. Mais um problema de conexão. É... Esse aqui, né? Tem... É... Tem N maneiras de se tentar alguma coisa aqui, né? Mas... Você vê que nem todas funcionam, né? Sei lá, o que você vai fazer agora? Você faz isso aqui... Não funciona... Aí esse aqui... Esse aqui é só o Conecto, né? Mas tem muitas maneiras de dar errado, Mas eu vou só citar a maneira que dá certo, né? E a maneira mais feia, né? Que é... Jogar aqui... Aí o que que faz, né? Se Brancas conectarem aqui... Aí sim você joga aqui... E depois faz esse atalho. Então não consegue conectar, né? Porque conectar e morrer. E... É, acho que só tem isso, né? Tem mais de usuário que tem pra fazer. Bom, são problemas mais simples esses aqui, né? É... Esse daqui é o... É um problema do Eagle Kits, né? Um aplicativo. Aquele ali é do Tsunami GoPro. Acho que tinha um outro nos quatro anteriores, Que era do Tsunami GoPro também. E esse aqui... Parece meio impossível, né? Mas não é. É... Se você fizer alguma coisa assim, não funciona. É... Sei lá... Vivo por aqui também não funciona. E aqui que é o Tsuja, né? Que é a jogada brilhante. Porque você consegue ameaçar de conectar pra cá, né? É... Alguma coisa desse tipo, você só... Captura. E se fizer alguma coisa assim, Você só conecta e é olho falso, né? Aí aqui, essa forma... Às vezes aparece em jogo. Não é tão comum, mas... É... Ela aparece geralmente de maneiras diferentes. Mas o... É... O padrãozinho desse... Desse meio miolo aqui... É legal de... De ter em mente, né? E aí o que acontece é que... Se você fizer alguma coisa assim... É... Faz algo desse tipo... Não. É... Faz algo assim... E aí se fizer algo assim... Aí você... Joga aqui... E aí se ele vier pra cá... Aí tem essa... Ah, é... É, isso aqui é basicamente a solução, né? Mas é que branca jogaram errado, né? Se você virar pra cá... Simplesmente vem errando aqui... Olha só, eu tô com... Mal hábito de jogar... É... Mal hábito de jogar dentro, né? É... Se fizer assim... Aí... O preto joga pra cá... Joga aqui... E aí se bloquear... O branco joga pra cá... É... Então morreu, né? A ideia, na verdade... É fazer uma sequência... Semelhante à anterior que eu mostrei, né? E você consegue fazer o outro... O outro tremulo vazio, né? Então agora o que que o branco faz, né? Se o branco vier pra cá... Aí você bloqueia... E aí se o branco fizer este... Aí você conecta aqui... E aí o máximo que o branco consegue é um sec... Isso aqui é um sec, né? Então mais ou menos é essa a ideia, né? Se o branco fizer alguma coisa assim... Aí o preto faz este aqui... E o branco tem que vir pra cá... E aí o branco não consegue conectar, né? Porque se conectar... Mesmo que o branco jogue aqui... O preto consegue fazer um molho... Então naquela situação... Que tá assim, né? O branco não consegue conectar... Mas não consegue fazer capturar... E aí você captura essa pedra... E aí você vive... Bom... Aí esse último problema aqui... Acho que é um dos mais legais, que eu acho... É... Que tem uma fraqueza nessa forma aqui... E não é fazer esse atalho aqui... Não é... Seria muito óbvio, eu acho, né? É... A fraqueza... O intuito é você capturar essas pedras, né? Só que a partir do momento que você corta aqui... Se você cortar direto, né? O branco só joga aqui, né? Então de alguma maneira... Você tem que ganhar liberdade com essas pedras, né? E o truque... A sacada é você vir por aqui primeiro... E... E aí... O branco tá numa enrascada, né? Porque se conectar aqui... Aí... Você não vai fazer esse atalho simplesmente, né? Porque aí não funciona, né? Só capturar... Você vai fazer algo mais interessante... Você vai jogar aqui... Aí o branco não tem saída, tem que capturar... Aí você dá atalho... E o branco não consegue conectar, né? Porque se conecta, você dá atalho de volta... Aí o branco tem que fazer esse... E aí você captura... Então era mais fácil o branco ter... Dado... As pedras, né? Por exemplo, se o branco... Sei lá... Corrigir de alguma maneira assim... Aí você vem e captura... O branco tem duas liberdades... E você tem uma, duas, três... Então é isso... Bom, por esse vídeo aqui vai ficar assim... Foram 32 problemas ao invés de 30... Que nem eu tinha prometido... Mas... Depois a gente continua aí... Tchau, 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 tchau...